MÚSICA E ver o que a gente pode acrescentar Que é importante Porque a gente vê aqui Que não tem condições de ir a frequentar De qualquer forma que o irmão Precisa melhorar aquelas bancas E eu acho importante Esse conselho municipal deficiente Para que eles tenham Esse direito garantido Eu também aqui Em nome do Grupo Amigo do Joaquim Gomes O mutirão que é formado Pela equipe A qual faço parte Quero dizer que a gente continua E continua mesmo Trabalhando para Joaquim Gomes Estamos construindo a igreja Lá no Matador Estamos trabalhando também Em forma de mutirão Nos terrenos Na rua das planas Também Estamos ali na rua do Castelo Continuando trabalhando Quero dizer que Temos e estamos Continuando Ajudando o povo de Joaquim Gomes Com esse trabalho Quero Em nome do grupo Quero citar uma pessoa Que tem dedicado A sua filha Para o povo de Joaquim Gomes Nosso amigo Sebreiro Maço Esse lugar É uma pessoa Que tem ajudado muito Ao povo de Joaquim Gomes Quero agradecer E espero contar com o apoio Do vereador Para melhorar E ver o que a gente pode fazer Tem um diretor E tem um vice-diretor E tem um ou dois coordenadores Que ajudam Nesse controle E sempre tem uma pessoa Um agente Adivinitativo E até o São José Tem um assessor E é assessor Assim do carro Nós temos uma pessoa Que ajudamos Que é o Gerson Que já está lá Desde quando a escola Foi inaugurada E ele realmente controla Bem direitinho Agora Essas notícias Foi horrível O que aconteceu Foi horrível Muito bem colocado Em um discurso O vereador Só que às vezes Essas notícias Nem deviam ser Tão debatidas E divulgadas Na televisão Porque eu acho Que isso serve Incentivo Para outros Outros jovens Que já estão Com a cabeça Assim bem perturbados Para ficarem A mesma ação E aí A gente está sendo Vendo mesmo Que as escolas Estão Com um índice Muito alto De violência escolar E eu gostaria Até que o presidente Assim da casa Assim Não fiz por escrito Né Enviasse um ofício Ao conselho tutelar Solicitando Que ele fizesse Um cronograma De visita às escolas Mas que fosse A equipe toda Do conselho escolar Para fazer uma Responde com os pais Ou com os alunos Para ver Se tenta minimizar E eu acho Que vai melhorar Um pouquinho A situação É muito bem merecido O secretário Para dar explicações A determinada hora Para que os alunos Saírem No sujeito Para que os alunos E eu fiz Que tem a aula Até a hora Que devem E qual o senhor Resolva o estômago E administração E explicando E explicando por que Se já houve Alguma intervenção Desses órgãos Para que resolva Essa questão Da repitidora Aqui Porque Não pode ficar Eu quero agradecer 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 Com a delícia séria, só se viu com a delícia de público de lá. E a querida resolve, sabe? Com o tempo, vale a resolvida. Muito obrigado pela frase. Quando, 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 eu creio que a maioria dos vereadores aqui não sabia que a vossa excelência tinha sido ouvido pela polícia federal com relação a esse assunto. Então, é, vamos dizer que é uma questão que já vinha aqui, vamos dizer, errada, desde a verdade. Entendeu? É, eu lamento. Agora, o que a gente tem que pedir é que a atual gestão, né, veja aí o mecanismo de, 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 de trazê-la de volta pra cá e trazê-la legalmente, né? Porque nós, às vezes, nós não temos a notícia local, né? Nós não temos a notícia local e fica muito ruim pra a gente aqui, alguém perguntar uma notícia de Maceió ou dos outros municípios, se a gente não tiver internet, a gente não tem como saber o que se faz.